Bem-vindos, belíssimos, maravilhosos estudantes! Eu estava morrendo de saudade de vocês, dessa vez é muito real, né? Estava com saudade fazia um tempo aí que a gente não se encontrava. E hoje estamos aqui para uma aula de Sociologia, diferente, diferente, né? Então, retornamos aí aulas de Sociologia, efetivamente, né? E estamos de volta aqui não só para a aula de Sociologia, mas principalmente hoje, aula de Acolhimento. Porque primeiro dia de aula de vocês, meu primeiro dia de aula, e assim, vamos conversar hoje. Porque hoje, ainda que seja uma aula de Sociologia, eu acho que é importante, por ser um acolhimento, a gente também conversar, a gente botar fofoca em dia. Quanto tempo a gente está aí sem colocar uma fofoca em dia, sem a gente trocar uma ideia, né? Então, eu espero que vocês hoje estejam aí na escola, né? Ou pelo menos se preparando para ir para a escola, depende aí do seu horário. Mas que vocês estejam animados, empolgados aí, né? Talvez um pouco nervosos. Acontece. Porque é isso que eu queria contar para vocês hoje. Eu... Bom, estou aqui dando aula, não é mesmo? E faz um tempo aí que eu não venho dar aula para vocês, né? Terminou o ano aí em dezembro, a gente finalizou as aulas. E aí a gente foi preparar material, enfim, fazer o nosso trabalho aqui burocrático. E hoje, essa é a minha primeira aula, né? Primeiro dia, acolhimento. E quando eu estava me preparando para vir para cá, porque é isso, gente. Para ver vocês, tomei banho, entendeu? Passei uma maquilagem para ficar bonita. Então, assim, que eu estava me arrumando e principalmente estava falando com o pessoal antes de vir para cá. Falei para eles, eu falei, meu, estou com frio na barriga. Eu estou com nervoso de dar aula, né? Tipo, sabe aquele nervosismo, aquela ansiedade? E aí, eu fiquei pensando que, assim, muitas vezes quando a gente fala sobre o acolhimento, a gente fala sobre esse momento aí de retorno às aulas. Porque no caso de vocês, segundão, muitos de vocês, né? Estão aí só retornando para a escola que vocês já estavam. Para alguns de vocês pode até ser um momento um pouco mais, assim, com envolvimento de uma ansiedade, um nervosismo, porque às vezes vocês estão indo para uma nova escola, enfim, né? Cada um de vocês aí tem a sua realidade. Mas eu estava pensando que, assim, eu sou professora. Teoricamente, quando a gente pensa no acolhimento, né? A gente sempre pensa no acolhimento para os alunos. E, óbvio, vocês são os mais importantes, porque vocês são o quê? Lindos, belos, maravilhosos e princesos. Mas eu pensei que eu, enquanto professora, também, tanto na escola e aqui bastante, né? Porque também é uma realidade diferente. Eu não estou com ninguém aqui conversando comigo presencialmente, né? Eu estou falando com uma câmera só aqui, ó, com muito amor para vocês. Mas quando a gente passa por esse momento, eu também fico nervosa, sabe? Eu também fico ansiosa. Eu não posso dizer por todo mundo, mas eu acredito que vários professores também sintam isso. Eu estava falando com o Mauro hoje, de língua portuguesa, aí eu falei, meu... Aquela, né? A louca do WhatsApp. A gente fica dois médios um do outro e eu no WhatsApp. Falei, meu, você acredita que eu estou nervosa, que eu estou ansiosa? Ele, ah, eu também. Ainda bem que eu fui, eu dei aula, eu estava com a Ju, né? Depois estava com o Jô e com a Fê. Aí eu falei, cara, às vezes a gente esquece de também olhar para vocês, alunos, e falar que a gente também fica ansioso, sabe? A gente também fica nervoso. Eu também cheguei e falei, meu, será que eu ainda lembro como dar aula? Será que eu vou ficar nervosa e vai sair esquisito, vai sair ruim, né? Será que vai ser legal? Como que vai ser isso? Então, eu acho que quando a gente fala sobre acolhimento, é entender que a gente está acolhendo todo mundo. Todo mundo fica nervoso, ansioso, né? Para um novo ano que vai começar, para uma nova realidade aí que se apresenta para a gente. Porque por mais que a gente esteja com as mesmas pessoas, muitas vezes, e eu agradeço por isso, porque, obviamente, eu me sinto muito melhor e mais tranquila sabendo que, né? Essas pessoas que estão atrás das câmeras, tanto ali no Switcher, quanto a Marcela que fica aqui do meu lado, que são meus amigos e me deixam muito mais segura de estar aqui, me passam confiança de saber que eles estão aqui para me ajudar, estão aqui do meu lado, e mais que isso, né? Como eles são meus amigos, existe uma relação de carinho. Mas isso não significa que não dê aquela ansiedade, aquele fio na barriga, né? Aquela sensação de, tipo, tá, vai começar de novo. E como que vai ser esse começar de novo agora? Então, eu queria dividir isso um pouco com vocês, porque eu acho que muitas vezes a gente esquece de pensar, né? Ou, talvez não pensar, mas a gente esquece de dividir muitas vezes como a gente também se sente. Sabe? Que não é porque a gente é professor, ou porque a gente é adulto no geral, não que vocês não sejam, porque vocês são lindos, mas assim, mesmo quando a gente fala de um trabalho que a gente faz todo dia, né? De algo que, sei lá, a gente está fazendo aí há muitos anos, a gente planeja tudo, que não signifique que a gente também não tenha um frio na barriga, que a gente também não tenha medo de, por exemplo, não atingir as suas... As suas expectativas, né? Que é justamente, será que eu vou lá dar uma aula, e aí vai ser chatona, eles vão olhar e falar, meu Deus, que horrível, eu nunca mais quero ver ela, ó. A gente tem esses medos, tipo, a gente tem essas questões de ansiedade, e eu acho que às vezes é importante a gente dividir isso, não só vocês com a gente, entre vocês, mas para que a gente possa ter ali, principalmente, uma relação de olhar um para o outro, né? De entender que não é só você que está se sentindo, muitas vezes, ansioso ou nervoso, mas muita gente está. O segredo é que, às vezes, o que esconde é o carão, né? Foi até o que eu falei para o Mauro, eu falei, eu estou nervoso, ele falou, não, vai dar tudo bem, tá, tá, tá. E aí eu falei, querido, a gente faz cara, de plena, e vamos, e é isso. Mas não quer dizer que todos nós não estamos também ansiosos, nervosos, esperançosos aí para esse novo ano que vai se iniciar, né? Vamos pensar, assim, o nosso ano letivo. Feliz ano novo, feliz fevereiro, feliz ano letivo, né? E, por sinal, eu comecei falando sobre isso, mas como a gente não se vê faz muito tempo, eu também espero que vocês tenham curtido bastante aí esse período que vocês ficaram em casa, que vocês tenham conseguido descansar, aproveitar a família, aproveitar os amigos, aproveitar todo mundo, e, principalmente, que tenham tido aí, ó, um ano novo, só alegria, só sucesso, e também o Natal, topzera, porque esse ano vai ser lindo. Ah, mas vai ser lindo, o que importa é a fé, entendeu? E a gente vai fazer esse ano ser lindo, maravilhoso. Juntos, fechou? Então, bora lá. Hoje, pra gente, né, ter aí também um norte sociológico, né? Aquelas, né, com a garrafa assim, um norte sociológico, a gente vai, obviamente, dar uma olhada aí pra alguns conteúdos de sociologia, e entender como também a gente consegue olhar pra esses conteúdos partindo aí do ponto de que eles são parte da nossa vida, né? Quando a gente fala sobre sociologia, querendo ou não, a gente tá falando sobre a sociedade, a gente tá falando de mim, a gente tá falando de você, a gente tá falando de todo mundo. E se a gente tá falando de uma sociedade que nos inclui, querendo ou não, a gente tá falando também de nós mesmos, sobre as coisas que a gente passa, sobre as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E, principalmente, isso também se relaciona com o nosso projeto de vida, que, assim como nós, também tá em constante construção. Então, a aula que eu escolhi pra gente hoje, vai aparecer aí pra vocês, é Cuidado em constante construção. Porque eu acho que quando a gente inicia um ano, a gente inicia um novo ciclo, a gente inicia um novo momento da nossa vida, a gente tá, justamente, iniciando uma nova construção. E não só uma nova construção desse momento, dessa realidade, de todo esse processo, mas a gente também tá falando sobre uma construção de nós mesmos. Cada escola que eu passei, cada aluno que eu conheci, ele construiu em mim mais uma parte de quem eu sou hoje. Cada aula que eu dei aqui, cada lugar que eu frequentei, fez parte de construir essa pessoa que eu sou hoje. E que continua em constante construção. Então, hoje, a gente vai falar só... Vamos passar, assim, um pouco, sobre essa questão do processo de socialização. Porque quando a gente fala sobre ir pra escola, muitos de vocês aí, conhecer novos professores, e os professores, que também são lindos, maravilhosos e perfeitos, também conhecer novos alunos. Então, conhecer novas pessoas. Às vezes, você, professor, mudou de escola. Às vezes, você, aluno, também mudou de escola. Às vezes, mudou de cidade, mudou aí de estado. Não sei. Existem diversas possibilidades. A gente começa também a entrar em contato com novas pessoas, novas experiências. E isso faz parte do nosso processo de socialização. Então, vai aparecer aí pra vocês que a socialização é um processo pelo qual a gente passa, né? E vai continuar passando toda a nossa vida, né? Se houver interação com outra pessoa, vai existir socialização. E aí, a gente já parte também do princípio de que, com os seres sociais, a gente vive em sociedade, não existe nenhum momento onde a gente não esteja interagindo com alguém. Pode, muitas vezes, não ser uma interação direta, como, tipo... E eu falo interação direta em qual sentido? Por exemplo, você... Vamos dizer que você está no seu lar, lindo, pleno, no seu sofá, ali, sentado no chão, pleno, e você está me assistindo. A gente não consegue conversar como se a gente estivesse pessoalmente. Mas, querendo ou não, você está tendo uma interação comigo, você está me ouvindo, você está, sei lá, espurrindo comigo, se divertindo comigo, ou não também, acontece. Mas você está tendo uma interação, você está tendo contato com outra pessoa. Então, mesmo quando a gente assiste vídeo de Reels, YouTube, TikTok... TikTok, eu sempre faço o Vai Se Tratar, Garoto, que é a única coreografia que eu sei. A gente sempre tem esses momentos onde a gente está interagindo um com o outro, né? A gente não consegue passar, mesmo quando a gente está sozinha em casa, mas a gente está assistindo a TV, a gente está tendo uma interação, vamos dizer, indireta acontecendo. E a gente acaba, muitas vezes, aprendendo coisas novas, repensando coisas sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Quem nunca terminou um filme chorando, assim, ó, inconsolável, eu sou uma nova pessoa, eu nunca mais vou fazer isso. Por quê? Por causa que mesmo essas interações indiretas, elas têm um peso, né? Em como a gente vai refletir. Às vezes, quando a gente assiste um programa que apresenta para a gente uma nova realidade, uma nova versão de uma história, né? Um novo ponto de vista, também leva a gente à reflexão. E isso, muitas vezes, vai causar mudanças, né? Em quem a gente é. Não quem a gente é totalmente, né? Existem coisas que, obviamente, a gente vai carregar. Eu duvido que daqui a, sei lá, 10 anos, eu seja uma pessoa, tipo, você vai viver de terno e gravata, sentada numa mesa, falando sobre... Não, por causa que a gente... Vamos fazer um meeting, entendeu? Da nossa startup, para ver aí, fazer um brainstorm, e a gente faz um briefing. Isso não vai, muito provavelmente, existir, né? Muito provavelmente, esses traços da minha personalidade vão se manter, né? Provavelmente, várias dessas coisas que hoje eu penso, que hoje eu falo, a maneira que eu ajo, né? A maneira com que eu encaro o mundo, muito provavelmente, vão se manter, ou se tiverem mudanças, não vão ser mudanças assim, que você vai encontrar... me encontrar daqui 10 anos e falar, meu Deus, é a mesma pessoa, né? A não ser que eu faça uma harmonização facial, sem planos, né? Então, fica aí a dica. Mas, quando a gente pensa sobre esses processos, várias coisas mudam, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, pensando, eu acho que a gente tem muito essa impressão de que eu, como professora, e você, como estudante, né? O seu professor, enfim, que a nossa função, é óbvia, a nossa função é, obviamente, ensinar vocês, ensinar, né? Trazer aí o conhecimento teórico, ajudar vocês a construir, né? Esse conhecimento para vocês utilizarem na vida de vocês, logo depois que vocês saírem da escola. E até enquanto vocês estão na escola. Mas, muitas vezes, esse processo também é inverso. Eu aprendi muito com os meus alunos, sabe? Eu mudei muito de opinião. Eu, talvez, eu ouse dizer, e eu acredito nisso, não é nem que eu ouço dizer, eu acredito nisso, que hoje, eu sou uma pessoa melhor por causa dos meus alunos, sabe? Eu tenho certeza disso, que todo esse contato, tudo que eles me falaram, todas as brincadeiras, todos os momentos que a gente teve junto, foram coisas que me modificaram e me fizeram uma pessoa melhor. Pelo menos, eu gosto de acreditar que sim. E eu também tenho essa esperança de que as pessoas que passaram por mim, que eu também possa ter aí deixado uma impressão positiva, né? Que eu possa ter agregado a vida delas. E isso, querendo ou não, está completamente ligado com esse processo de socialização. Obviamente, ele não necessariamente é tão lindo e cheio de flores, como eu estou falando. Muitos processos de socialização, a gente também aprende de uma maneira negativa, com interações ruins, com coisas que a gente passa e que talvez a gente não tenha sido legal a gente passar, mas que justamente fazem com que a gente mude a nossa visão e a nossa atitude sobre as coisas, que a gente aprenda ainda mais sobre essas interações sociais. Porque a socialização, ela vai acontecer desde que você é um bebê. Tipo, na barriga da mãe, se pá já está acontecendo, né? Hoje a gente ouve muito falar na medicina e tals, de que crianças que, por exemplo, recebem estímulos desde a gestação, como, por exemplo, música, e elas são responsivas a essas músicas, ou às vezes, contato com os pais, né? Então, de você conversar com a barriga e tudo mais, que isso tem sim um impacto nesse bebê, né? Que o que a mãe passa, enfim, eu não vou, obviamente, me aprofundar nesse assunto, porque eu nem tenho conhecimento para tal. Mas recomendo vocês pesquisarem, eu acho que é sempre legal conhecer e saber sobre novas coisas. Então, talvez, eu ouso até dizer que essa socialização, talvez, até comece, antes mesmo da gente nascer. Mas ela já comece nessas interações e esse contato que a gente tem com o mundo externo. porque é por ela que a gente vai aprender a cultura, é por ela que a gente vai aprender a nossa língua, as nossas regras, os costumes, né? Então, por exemplo, eu não sabia como me portar num ambiente de trabalho. Quando eu era criança, meu, eu não sabia como me portar na escola. Se vocês um dia encontrarem minha mãe por aí, vocês podem perguntar. Minha mãe passou, sei lá, 15 dias na escola em adaptação porque eu não queria ficar na escola. Eu ficava assustada, eu tinha medo, eu chorava muito, quer dizer, estou aqui relatando o que minha mãe me contou, porque eu mesma não lembro. Mas ela falou, tipo, a gente ficava tanto tempo em casa, a gente estava sempre junto, que para você, esse período de você começar a escola foi muito difícil. Então, eu não sabia como era a escola, era uma interação nova, mas justamente eu fui interagindo com as pessoas, eu tive meus professores, eu tive as pessoas da escola, os meus colegas de classe e ao longo do tempo eu também fui internalizando quais eram os comportamentos que eu deveria ter na escola e que não necessariamente eu tinha em casa. Quando eu vejo hoje, eu também não sabia como me portar no ambiente de trabalho, eu não sabia exatamente como funcionava trabalhar quando eu tive meu primeiro emprego, mas eu aprendi, eu fui olhando, observando as pessoas, tendo contato com essas pessoas que já estavam inseridas ali e eu fui aprendendo essas regras sociais e não só essas regras sociais, por exemplo, na minha casa eu ando descalça, na minha casa eu faço o que eu quiser. Tá, tudo bem, não é tão livre assim, mas eu faço, eu tenho uma liberdade muito maior do que eu tenho na rua. Eu não posso fazer o que eu faço em casa na rua, pelo menos não tudo, porque eu também fui aprendendo ao longo da minha vida, assim como você, que existem outras regras e outras normas que quando eu vou na sua casa te visitar, por sinal, me convida para um café. Quando eu vou na sua casa, eu também tenho que entender que existem normas e regras que eu tenho que respeitar porque não necessariamente a sua casa é igual a minha. Não necessariamente eu posso chegar na sua casa tirando meu tênis, tirando minha meia, jogando pela sala. Não, né? Eu tenho que respeitar a sua regra. Às vezes na sua casa eu tenho que andar de sapato. Às vezes, por exemplo, eu preciso colocar um chinelo ou eu só posso andar de meia, né? E eu estou falando de coisas simples, mas isso vai do mais simples até o mais complexo, né? A gente também aprende a se relacionar com pessoas. Eu não posso tratar os meus amigos da mesma maneira que eu trato a minha mãe, da mesma maneira que eu trato, por exemplo, pessoas mais velhas, né? Da mesma maneira que eu vou tratar um adolescente ou alguém da minha idade. Eu não posso tratar meu chefe, né? Como eu trato, sei lá, meus amigos de rolê. Então, a gente também começa a aprender que quando a gente fala do meio social, as nossas interações com as pessoas são muito diferentes, né? O nosso grau de intimidade, obviamente, é diferente de um para outro. A maneira com que a gente vai se relacionar, nem todo mundo a gente vai se dar super bem e vai se tornar best friends forever, assim, coraçãozinho coreano, best friends forever. Isso não vai acontecer com todo mundo. E eu tenho que saber lidar com esse todo mundo, né? Então, quando a gente fala sobre esse processo de socialização, que é a gente justamente interagir com as pessoas e aprendendo como a gente interage, aprendendo as novas regras, aprendendo sobre todo esse processo de que a sociedade não é uma coisa completamente uniforme. A gente tem as nossas diferenças, tanto diferenças menores como na nossa própria casa, quando você vai na casa de um tio, de um vizinho, até quando a gente está falando sobre de uma empresa para outra, de uma escola para outra, né? de um grupo de amigos para o outro. Meu grupo de amigos do trabalho não necessariamente é a mesma dinâmica do que meu grupo de amigos que eu vou para show, do que o grupo dos meus amigos que jogam Dungeons & Dragons, entendeu? Mas o fato é que isso é o que constrói a gente e todas essas interações ensinam para a gente coisas novas, ampliam os nossos horizontes e mais do que isso, fazem com que a gente se torne cada vez mais quem nós somos. E aí, eu vou deixar para vocês aqui duas frases para reflexão, porque quando a gente é apresentado a novas experiências, a um novo ano, a uma nova possibilidade de criar um novo começo, uma nova realidade, a gente pode pensar, como a música do Orival Caymmi, eu nasci assim, eu vou sempre assim e me engulam do jeito que eu sou, ou a gente pode pensar como o Raul Seixas, que ele é uma metamorfose ambulante e que todo dia é uma oportunidade para você ser a melhor versão de você mesmo. Eu espero que vocês tenham aí um ótimo começo de ano letivo, eu estou muito feliz de estar com vocês de novo. Um beijo e a gente se vê nas próximas aulas. e aí e aí e aí e aí Obrigado.